O Guarapira quando vai a campo, entra na luta para disputar Sua torcida de bandeira na mão, pedindo adeus pra ele ganhar A bola fica no meio da cancha, o juiz abrita e começam a jogar Quando ela sai do céu, tudo é amado, as equipes fazem goza, cada copa no seu lado O Guarapira, tu mereces um troféu, as cores ao fim celeste representam o nosso céu Tua bandeira, tremula para nós há muitos anos Por isso é que o povo se chama, o espantalho do brejo paraibano Tua bandeira, tremula para nós há muitos anos Por isso é que o povo se chama, o espantalho do brejo paraibano O Guarapira quando vai a campo, entra na luta para disputar Sua torcida de bandeira na mão, pedindo adeus pra ele ganhar A bola fica no meio da cancha, o juiz abrita e começam a jogar Quando ela sai do centro, tudo é amado, as equipes fazem goza, cada copa no seu lado O Guarapira, tu mereces um troféu, as cores ao fim celeste representam o nosso céu Tua bandeira, tremula para nós há muitos anos Por isso é que o povo se chama, o espantalho do brejo paraibano Tua bandeira, tremula para nós há muitos anos Por isso é que o povo se chama, o espantalho do brejo paraibano A primeira lugar, a bandeira, tremula para os cantores Tua bandeira, tremula paraias com os mantresses Tua bandeira, tremula paraias com os cantores Tua bandeira, tremula paraias com os céus Obrigado.